Muito bem, você vai conferir agora a apresentação de um dos projetos que pode ser implantado nas ruas do sítio histórico de Olinda. Essa é uma barreira que seria implantada nas ruas, seriam várias delas que iria provocar uma certa seleção dos carros que iriam passar pelo local para viabilizar e melhorar o fluxo de veículos nas ruas do sítio histórico. Esse tipo de mecanismo já existe em várias cidades históricas em todo o mundo.